Olá, um grande abraço pra você, o Compacta desta quinta-feira já está no ar com as imagens do Celso Luiz e a gente abre o programa com o delegado Tiago Prado falando sobre a prisão de um homem de 27 anos acusado de crime de homicídio e ocultação de cadáver. O delegado tem detalhes dessa prisão. A delegacia de homicídios efetou o cumprimento do mandado de prisão preventiva em face de um agente de segurança privado de 37 anos apontado como autor de um crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver do indivíduo Valmir da Conceição Mota de apenas 29 anos. A vítima teve o seu corpo encontrado em uma área rural do município de Santa Luzia do Norte no dia 30 de outubro de 2023. Após o transcorrer da investigação, a equipe da delegacia de homicídios identificou que a vítima estava passando alguns dias na casa do autor do crime, o qual era seu ex-padrasto. Quando então for um conflito entre as partes, o autor assassinou a vítima dentro da sua própria residência. Apo contínuo, o autor colocou o cadáver da vítima dentro do porta-malas do seu carro, um veículo Virtus de cor branca, e se deslocou 28 quilômetros da residência situada no Eustáquio Gomes até essa área rural do município de Santa Luzia do Norte, quando então desovou o cadáver. O caso já foi concluído e estava apenas aguardando o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido, portanto, nesta ocasião, por agentes desta especializada. Esse agente de segurança privada se encontrava exercendo a profissão de motorista no município de Rio Largo. Na ocasião, identificamos ainda que esta mesma pessoa possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela comarca de Guarulhos, estado de São Paulo, também pela prática de homicídio. Este indivíduo, portanto, agora foi encaminhado à audiência de custódia e deverá responder custodiado a essas duas acusações de assassinato. E a polícia civil em Alagoas prendeu um homem acusado de roubo. Isso aconteceu em 2020. Sobre essa prisão, quem traz detalhes é o delegado Igor Diego. Foi preso um homem que estava praticando assaltos na cidade universitária aqui em Maceió. A prisão foi realizada pela sessão de capturas da Draco. Este crime ocorreu em outubro de 2020. Dois indivíduos em uma motocicleta, portando arma de fogo, abordaram a vítima que também estava guiando a sua motocicleta. E, mediante grave ameaça, subtraíram a motocicleta, o capacete e o celular da vítima. Após realização de uma investigação, os indivíduos foram identificados. Um deles é o homem de 24 anos que acaba de ser preso. O outro é um menor de idade que já havia sido apreendido anteriormente. Agora, este homem de 24 anos está sendo conduzido ao sistema prisional e ficará à disposição do Poder Judiciário. Policiais civis do Núcleo de Investigação Policial, comandados pelo delegado Daniel Maier, prenderam ontem, quarta-feira, dia 21, um homem de 53 anos acusado de abuso de vulnerável. Conforme foi apurado, em agosto de 2010, ele abusou sexualmente de uma menina, uma menor, então com 11 anos de idade, na Fazenda União, zona rural do município de Porto de Pedras, litoral norte do estado de Lagoas. O fato foi flagrado por uma tia da vítima que procurou o conselho tutelar da cidade e depois prestou depoimento à polícia. Segundo ela, quando passava pela casa abandonada naquela fazenda, ela viu esse homem com as calças abaixadas e abusando sexualmente dessa menina. Ela procurou o conselho tutelar e só agora aconteceu a prisão desse homem. O Compacta desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações no portal acta.com e logo mais à noite no Jornal do Acta com Dereck e Gustavo. Até lá! Hoje vamos tirar algumas dúvidas que você ainda pode ter sobre as ações da Braskem em Maceió. A subsidência do solo está localizada em trechos específicos de cinco bairros da cidade. Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol, que correspondem a 2,5% da área urbana. Cerca de 40% dos imóveis já foram demolidos, todos com as licenças ambientais correspondentes. Também estão sendo realizadas obras de terraplenagem e plantio de cobertura vegetal, o que contribui para a estabilização do terreno e ampliação da área verde de Maceió. No termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades, a Braskem se compromete a não construir na área desocupada, seja para fins comerciais ou habitacionais. No futuro, o plano diretor da cidade vai decidir o que será feito ali. Se você tem mais dúvidas, acesse braskem.com.br barra Alagoas. Álcool em direção, não curto não! Se beber ela é seca, te pega na contramão, não misture o carnaval com álcool em direção. Use carro de aplicativo, vá de táxi ou fusão. Não ponha a vida em risco, evite multa e confusão. Com Detran Alagoas, a folia de viver porque a paz no trânsito começa por você. Detran, governo de Alagoas. Trabalho e coração.